Amém. 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 Coloca mais uma vez. Amém. Ante de Jesus. As muralhas da sua vida. Para que você receba a bênção do Senhor agora. E que nesta volta que nós iremos dar. Que o Senhor já possa ir agindo na sua vida, na sua casa. Na sua família. O Senhor já possa ir agindo na sua vida, na sua casa.